Música Dia 15 de outubro é comemorado o dia dos professores, um grupo de profissionais que atua desde a educação infantil até a universidade. Aqui neste cursinho pré-vestibular, a maioria dos alunos busca profissões como direito, medicina e engenharia. Mas é por meio desse professor que eles recebem o conhecimento necessário para chegar onde sonham. Há 10 anos ensinando, Albert Vance Drônio conta que todos os anos dar aula é uma realização. Acho que o que compensa é a gente ver os nossos alunos, por exemplo, conseguir realizar os sonhos deles, né? Ajudar os nossos alunos a realizar os sonhos deles, isso acho que é a maior realização que a gente tem. E isso é uma coisa tão legal porque todo ano isso se renova. Então, todo ano eu tenho novos sonhos, novos alunos que estão se formando, que estão saindo, entrando na universidade pública. E a gente vê a determinação deles, que não é uma coisa fácil, é uma coisa extremamente difícil, é ralada, é competição. Então, ali a gente se sente como se fosse um treinador mesmo, né? Um maestro ali que a gente vai orquestrando a vida do aluno até ele chegar no dia da aprovação. E a gente meio que se sente também aprovado junto com ele. Esse ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, foi preciso se reinventar. E a profissão foi uma das mais exigidas no período. A pandemia, assim, quando chegou, ela foi meio que tirou o chão de todo mundo, né? Todos os profissionais de todas as áreas. E não foi diferente na área da educação. Então, a gente começou a se reinventar. A gente começou do zero. Nessa hora, a experiência é fundamental. Eu não tenho mais a presença do aluno falando para ele o que eu preciso, o que, tirando aquela dúvida. Mas aí é aquilo que eu te disse. Eu preciso ter a experiência para saber aonde está a dúvida do aluno. Porque eu sei que ele não está lá comigo agora. As dúvidas vão surgir depois. Então, se eu não tenho aquela dúvida lá naquela hora, eu vou passar um batido e o aluno vai continuar sem entender o assunto. Então, a experiência nessa hora fez a diferença. O fato de eu saber aonde o aluno vai ter a dúvida na hora que eu estou montando o vídeo, fazendo a gravação, é importantíssima para ele. Apesar de ser uma das competências mais necessárias, a profissão ainda sofre com dificuldades. Esta aluna do cursinho reconhece a importância do professor. Para ela, uma das mais importantes profissões praticadas no mundo. Essa profissão é uma das profissões mais nobres que existe, sabe? Porque é a pessoa que te encaminha para a vida. Depois dos pais, é a pessoa que tu tem mais contato, sabe? No dia a dia. Mas, infelizmente, a gente, no nosso país, não dá o valor devido para o professor. Mas é uma profissão de extrema importância que tem capacidade de mudar a vida, sabe? Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.